Então, meus queridos, olha só, eu sempre falo, criar um canal Dark hoje é fácil, tá? Aqui tem vídeo no YouTube ensinando aqui como criar um canal Dark. O difícil é tu escolher um nicho pra canal Dark pra ter um resultado rápido. Como fazer esses canais, ter ideias de canais que tu consegue fazer rápido e ter um resultado rápido também, tá? Canal Dark fácil. E eu vou dar de exemplo aqui nesse vídeo, meus queridos, 5 tipos de canais Dark fáceis de fazer, tá? E monetiza rápido também. Pessoal, você pode criar pra vários países. Canal Dark não se cria, canal Dark se copia. E quando eu falo copiar, tu vai modelar esses canais Dark. Porque todos esses canais Dark que eu vou mostrar aqui, esses 5 nichos que eu vou dar de exemplo, são canais Dark que estão modelando outros canais lá na gringa, tá? Canais Dark, aqui inclusive um deles que eu vou mostrar aqui é do Brasil. Monetizou agora há pouco tempo e já tá faturando mais de 20 mil reais por mês. Pessoal, só copiando e colando. Eu tô falando, pessoal, canal Dark não se cria, se copia. A hora é agora pra viver de canal Dark. Claro que tem canais Dark que eu só vou mostrar pra mentorados, pessoal. Esses daqui eu mostro de graça, tá? Pra mentorados é uma outra pegada, é um outro acompanhamento, tá? Porque canal Dark também, pessoal, tem configurações que tu precisa fazer que eu não tenho como mostrar aqui, tá bom? Mas então, meus queridos, antes de eu mostrar os canais Dark, vamos para o nosso café Dark também, que é o bordão do canal. Sem o nosso café não tem graça. Só um pouquinho. Depois, e sim, eu vou mostrar pros amigos aí na tela aí os canais Dark, os nichos mais fáceis de fazer, tá? E depois vai ter uma sequência de outros vídeos onde eu vou estar mostrando outros canais Dark. Se não se procurou, só um pouquinho, peraí. Então, meus queridos, olha só. Tá aparecendo o primeiro canal Dark pros amigos aí, tá? É um canal Dark, pessoal, de orações católicas, tá? Esse é um canal Dark dos Estados Unidos. A maioria dos canais Darks que eu tô mostrando aqui, esses cinco nichos que eu tô dando de exemplo, pessoal, são canais Darks que faturam acima de R$ 20 mil por mês, tá? Se a gente fizer ali o câmbio da moeda, dá mais de R$ 20 mil por mês. Então, pessoal, eu sempre falo, hoje, canal Dark, tá fácil tu ganhar no mínimo R$ 10 mil por mês, tá? Inclusive, olha só, essa semana eu já vou começar a colocar depoimentos de alunos e mentorados aqui. Vai vir uma enxurrada de depoimento, pessoal, tá? Mentorado e aluno monetizando o canal Dark com dois, três vídeos, tá? Por quê? Um dos maiores segredos hoje pra canal Dark é a oferta e a demanda. É a gente preparar o nosso campo, preparar ali, entendeu? O território antes da gente criar o nosso canal Dark. E pra isso, o que a gente faz? Tá? Antes de eu falar aqui sobre os canais, uma dica rápida. Pesquisa num outro idioma se esses nichos alguém já modelou ou não em outros países, entendeu, pessoal? Só pegando ali as principais palavras-chave. Se tu vê que não tem muito conteúdo na fila, não tem muito vídeo, ninguém fez, é uma chance de ter um resultado muito rápido com dois, três vídeos. Só que ninguém faz isso, as pessoas têm preguiça de fazer isso. Então, deixa a preguiça de lado, vai pesquisar primeiro nos países pra ver se tem oferta e demanda. E depois, cria o teu canal Dark, tá? Olha só, esse é o canal Dark, tá aparecendo pros amigos aí, um canal de orações católicas, tá? É, dos Estados Unidos, já tem canal Dark aqui no Brasil modelando esse canal Dark dos Estados Unidos de orações católicas. Inclusive, monetizou o ano passado um canal Dark novo, ele faz pelo menos dois vídeos por dia. É o Terço Virtual, tá aparecendo pros amigos aí, Terço Virtual, tá vendo? Esse canal Dark é do Brasil e modela esses vídeos dos Estados Unidos, o canal aí, Pray White Mary, tá? Pessoal, eu tô falando, canal Dark não se cria, se copia eu tô provando pros amigos, tá? Esse canal aí dos Estados Unidos fatura mais de 20 mil por mês, o do Brasil aí já tá faturando seus mais de 10 mil também por mês, tá? É, só de monetização, tá pessoal? E outra coisa, tu pode monetizar esses canais Darks, quando tu abrir ele pra membros, entendeu? Essa é a vantagem de tu ter um canal Dark monetizado. Muitos desses canais que eu mostro aqui, são canais Darks que também tem membros, tá? E aí, pessoas ali que contratam um plano pra ter um vídeo semanal só pra membros, tá? Então, tu pode também monetizar dessa forma e como afiliado também. Só que eu recomendo tu monetizar o teu canal Dark como afiliado, colocar o link de afiliado pra poder vender algum produto ou algum treinamento, depois que tu monetizar o canal e ele entrar no algoritmo, tá pessoal? Criar autoridade primeiro, tá? Porque senão o YouTube pode te barrar, estagnar o teu canal, achando que tu tá querendo forçar alguma coisa ali, tá bom? Pra poder vender alguma coisa pra alguém. Então, não é legal. Vamos viver da monetização que é o que tá dando dinheiro hoje. Pessoal, o segundo canal Dark que tá aparecendo pros amigos e pro vídeo não ficar longo demais, tá? É o canal Will's Don't Nuggets, tá vendo aí, pessoal? É um canal de espiritualidade e leis do universo, tá? É um canal que fala sobre leis do universo interior, sinais... É um canal voltado pra área da espiritualidade, tá pessoal? Esse tipo de canal Dark, tem muito canal Dark hoje aqui no Brasil, tá? Modelando esses canais Dark também dos Estados Unidos e bombando rápido. Esse é um tipo de canal Dark que é um assunto que tu pode modelar pra qualquer país no mundo inteiro, tá pessoal? Voltado pra área da espiritualidade aí, tá? Esse seria o segundo canal Dark. Pessoal, olha só. O terceiro canal Dark que tá aparecendo pros amigos aí, o canal... Inclusive, esse que eu tô mostrando, o terceiro canal Dark, é do Brasil, tá? É o Segredos da Longevidade, tá pessoal? Inclusive, o dono desse canal, ele modelou um canal Dark lá dos Estados Unidos, que tá aparecendo pros amigos aí. Ele modelou até o... ele copiou até o nome do canal. Ele fez parecido o canal ali e tá pegando o mesmo conteúdo desse canal que tá aparecendo pros amigos aí, que é dos Estados Unidos, que ele modelou, entendeu? Aqui pro Brasil e monetizou rápido, pessoal. O canal... olha, ele foi criado esse canal no social Blade, vai tá aparecendo pros amigos aí, em junho de 2023. 2023, se eu não me engano, foi criado agora em junho de 2023, e o canal Dark tá bombando milhões de visualizações. E esse canal Dark fatura 20 mil reais por mês, pessoal. 20 mil reais por mês, eu tô provando pros amigos aí, no social Blade. Um canal desse, como ele fala sobre saúde, que dá dicas ali de saúde, receitas naturais, tá? É um CPM, um RPM mais alto aqui no Brasil, canais de saúde. Então, ele tá ganhando, no mínimo, um dólar, um dólar e cinquenta a cada mil visualizações. Então, ele tá beirando, sim, os 20 mil reais aí, tá? Se não tiver ganhando mais, tá? Se não tiver ganhando mais, porque tem meses que ele bomba muito mais. Tem um vídeo ali que pode pegar meio milhão, um milhão de visualizações, dependendo do conteúdo, tá? E outra coisa, um canal Dark desse, tu monetiza também depois, na venda de um produto como afiliado, pessoal. Um produto pra dar natural, pra ajudar as pessoas aí em casa, a poder fazer um tratamento natural em casa, através de algum produto natural. Tu pode aí recomendar como afiliado, tá? Essa é a vantagem desse tipo de canal Dark de saúde. Tu vai ganhar dos dois lados, essa que é a verdade. São canais Dark que eu tô mostrando aqui, pessoal. Por que que são fáceis de fazer? Porque tu vai modelar, tu vai pegar ali o conteúdo na cara dura, vai reescrever com outras palavras, tu vai fazer pra um outro idioma, não dá plágio, não dá direitos autorais. Eu já falei aqui, pessoal, que o dono desses canais, eles não detêm os direitos autorais desse conteúdo, porque são conteúdos aleatórios que eles pegam aqui da internet, de sites, blogs. Essa que é a verdade. Eles pegam aqui da internet e jogam no YouTube. O que que tu vai fazer? Pra ganhar tempo, meu querido e minha querida, vai fazer a mesma coisa. Tu vai pegar só que deles, vai reescrever com outras palavras, vai fazer a tua edição. Usando vídeos ali de fundo do Pexels, do Pixabay, do Vidizy.com, do Storyblocks.com. Tu vai pegar uma música de fundo, da biblioteca do YouTube, tudo de graça, sem direitos autorais, pessoal. Só pra te ilustrar, fazer a edição ali, nada de edição cinematográfica. Porque não é isso que monetiza canal Dark, não adianta fazer o melhor SEO também. É oferta e demanda, tá, pessoal? Oferta e demanda. Pessoal, modela e manter a consistência. Os fatores principais é consistência. Um vídeo por dia e não desistir até fazer dar certo. Olha só. O quarto canal Dark que tá aparecendo com os amigos aí, pro vídeo não ficar longo. O quarto nicho de canal Dark, tá? É o nicho de relacionamento. É o canal Brain Facts, tá? É o canal ali, pessoal, que fala sobre, que dá dicas de relacionamento pra casais. Esposo, esposa, pra quem é casado, casamento, dicas no casamento. Namorado, pra quem tá conhecendo alguém. Tem fatos psicológicos também da mente humana, da mulher, do homem, tá? Não é nada voltado pra área da sexualidade. Porque canal Dark, hoje, tu criar um canal pra falar sobre atos, fatos psicológicos voltados pra área da sexualidade. Pode ser que o YouTube ali, ele vai te bloquear em algum momento ali. Tu pode ter algum problema. Monetiza ainda, monetiza. Mas eu tenho percebido que canais que falam sobre sexualidade, aí já tá... O YouTube, ele tende a... Tipo assim, a dar uma peneirada ali pra ver se teu conteúdo não tá sendo muito agressivo. Principalmente nas thumbnails, tá? Pra não tomar um problema aí com as diretrizes da comunidade aqui do YouTube. Então a gente tem que ter esse cuidado. Porque pode chegar lá na frente, né? Tu criar um canal, o canal bombar e ele não ser aprovado a monetização porque tu não tá de acordo com as diretrizes da comunidade. Então, conteúdo de sexualidade pra esse tipo de nicho, nicho de relacionamento é mais delicado aqui no YouTube, tá, pessoal? Então tem que ter uma lista do projeto ali, porque senão pode ser que tu não consiga monetizar. Mas esse aí já não. Esse aí, ele fala sobre fatos psicológicos da mente. Não é nada agressivo. É só traduzir para o português todos os canais que eu tô mostrando aqui da gringa que tu vai ver o conteúdo que eles estão falando e que eles estão abordando. Modela. Copia a thumbnail na cara dura, pessoal. É só pegar e copiar e sair fazendo um vídeo por dia nesse canal que tu monetiza rápido. Eu faria um canal desse lá fora, pessoal. Aqui no Brasil tem a questão do CPM e do RPM que é mais baixo, tá? Então eu faria um canal desse lá fora. Escolheria um país lá na Europa. Nova Zelândia, Austrália, Noruega, África do Sul. Pessoal, Nigéria. Tem muito país que tu pode fazer que tem um CPM e um RPM muito alto aqui no YouTube hoje. Muita gente não sabe disso. Canadá, entendeu? Não precisa fazer para os Estados Unidos. Tem muitos países que tu pode fazer, tá? Olha só. O quinto nicho de canal Dark, tá, pessoal? Que eu quero mostrar para os amigos aqui, tá? É o canal Oreo Filosof. Eu não sei se eu já mostrei esse canal Dark para os amigos aqui. Se eu mostrei, muita gente talvez não tenha visto esse canal. Mas é um canal Dark que fala sobre estoicismo. Tá muito em alta esse tipo de nicho hoje no mundo todo. Só que é um canal Dark que ele não fala só sobre estoicismo. Ele fala também sobre filosofia no geral, tá, pessoal? Ele é um canal também que fala... Ele aborda outros temas. Ele fala de outros temas. Também que muitos outros canais de estoicismo fazem, né? Ou colocando ali, falando sobre arte milenar, sobre sabedoria, ensinamentos de sábios. Então tu pode fazer ali conteúdos aleatórios voltados para conhecimento e sabedoria, tá? Para esse tipo de canal Dark, tá? Mas o foco mais desse canal é o estoicismo e a filosofia humana, tá? Por isso que o nome do canal tem o nome... É o Oreo Filosof, tá? Pessoal, esse canal Dark é um canal Dark novo. Eu acho que ele foi criado esse ano, se eu não me recordo, tá? É do Estado dos Estados Unidos. É um canal que modela também outros canais aqui no YouTube. Essa que é a verdade. Todos esses cinco canais que eu mostrei aqui, pessoal, são canais que modelam canais Dark de outros canais, tá? E dá certo, e dá certo. Tu pode reescrever em contas palavras, fazer toda a tua edição, tá? Mas para ti não concorrer com esses canais, faz em outros idiomas. Outros países, que a chance de tu monetizar é muito rápido, meu querido e minha querida, tá? Para mais informações, link aqui embaixo, meu WhatsApp para contato. Pessoal, vou começar a trazer depoimento dos meus alunos e mentorados essa semana. Tem muita novidade vindo aí. Urra! O segredo agora é outro. Vamos viver de canal Dark, pessoal. Eu vou encerrar aqui com o meu café Dark. E vejo os amigos amanhã no próximo vídeo. Amanhã... Não... Assina, se inscreva aí. Porque amanhã, pessoal, vai vir um vídeo aí muito... Tipo assim, que vai ajudar muitos amigos aí ter um norte aí para começar a ter um resultado rápido com o canal Dark, tá? No vídeo de amanhã. Urra! O segredo agora é outro. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto